Eu vi, mano DJ G, terror da zona norte não tem jeito Bicho mané, bicho mané Hoje eu quero fuder, não estendo o animal Eu falei fuder, eu falei fuder Eu falei fuder, eu falei fuder Enfim, pra terminar com tudo isso Eu vou esmerilhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça Vai DJ G, mexe essa piroca toda Vai DJ G, mexe essa piroca toda Precisa pegar com pena porque eu não sou mais moça Aqui no bairro, bairro, bairro Vai DJ G, mexe essa piroca toda Joga novinha pro meio do furduço que é de sacanagem que nó gosta Joga novinha pro meio do furduço que é de sacanagem que nó gosta Ela dá aula na piroca Sente, 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 trava Joga ela dá aula na piroca Sente, sente, trava Hoje eu quero fuder, não estendo o animal Eu falei fuder, eu falei fuder No baile da galinha eu vou descendo no seu pau Hoje eu quero fuder, não estendo o animal Eu falei fuder, eu falei fuder Enfim, pra terminar com tudo isso Eu vou esmerilhar a chapeleta de geral pra limpar a bagunça Vai DJ G, mexe essa piroca toda Vai DJ G, mexe essa piroca toda Precisa pegar com pena porque eu não sou mais moça Aqui no bairro, bairro, bairro Vai DJ G, mexe essa piroca toda Joga novinha pro meio do furduço que é de sacanagem que nó gosta Ela dá aula na piroca Sente, sente, trava Ela dá aula na piroca Sente, trava Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Não comenta, tchau Joga novinha pro Addition O que é isso?